Vem pra cá, Altair e Alexandre com o Estrada do Amor! Às vezes fico pensando, por que tem que ser assim? Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não para se você voltar Cada vinte e quatro horas nasce o sonho na sua Só nem um dia diferente, nasce só a saudade sua Aô, aô, vai aparecer! Mais uma vez é com vocês! Paixão, enquanto tem fogo, quem mandou-se feito mel? Uma chama e desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas, apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não para se você voltar Cada vinte e quatro horas nasce o sonho na sua Só meu dia diferente, nasce só a saudade sua Cadê os aplausos de Altair e Alexandre? E bora mais uma composição do Alexandre Seja bem-vindo nessa casa de caboclo Porque eu tenho há muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem ditado certo no nosso recanto Que o povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não há repagas Minhas estradas buracadas Isso é trilho de boiada Isso é rota de trofeiro Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo fumaceiro Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte A minha água vem da fonte Chora, Viola! A minha água vem da fonte A minha água vem da fonte Essa banda é demais Bora, Igor! Banda maravilhosa! Agora aqui a gente já porra o peito Se quiser vou dar um jeito Pro senhor fazer o que? Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho Só uma coisa Eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora de ir embora Feche a porteira Que me serve de escudo Pra separar o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Acho que esqueceu de mim Acho que esqueceu de mim Cadê os aplausos de Altair e Alexandre? Meus amigos, vem pra cá Vou servir um cafezinho pra vocês Como diz o... De volta! Altair e Alexandre aqui no palco Pra soltar a voz Toneladas de paixão Olha a paixão, hein? É paixão pra mais de metro, meu amigo Quando eu te vi Me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração me disse Eu não sou de ferro e nem de aço Quando eu te vi Quando eu te vi Não sei, porém Fui me desmachando de paixão Eu já não dou conta do que passo Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Descei de peito uma braça Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui caí bem de uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Por você vão carregando Toneladas de paixão Quando eu te vi Paixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi Não segurei Fui me desmachando de paixão Eu já não dou conta do que passo Usar não mando mais do coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Descei de peito uma braça Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui caí bem de uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Eu é a estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Por você vou carregando Toneladas de paixão Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Levantou-se em meus braços E abraços nos apaixonados Aô! 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 Verdade Pra vocês Aô! Aô! Começa Aô! Aô! Unha! Aô! B雅! Aô! Amor Como é triste acordar E não te ver Um beijo, gente Um beijo pra você, querida Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu ergo outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me vai ser feliz O amor é um lanço aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair E o dia se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Zapado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se sentir Engolido, repetido Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Oh, Deus apaixonado Se embora assim Oh Na terra da barulheira Faz uma vez, obrigado A todos, vai do carinho Se embora que eu ouvi você Da 5ª Te amar Te amar Amém Caralho Foi um erro te amar Mas eu ergo outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me vai ser feliz O amor é um lanço aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair E o dia se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Sabado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se sentir Engolido, repetido Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cagada Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração de espalho Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cagada Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração de espalho Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Melhor continuar como estamos Mas eu te amo Vamos lá Eu estou agradecendo Eu te amo Obrigado.